Música Música A B Música Música Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique, magrinha gostosa Jereca afunda, mas a coisa pô Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce Beleza, bom demais Sobe e desce, bora começando Sobe e desce, obrigado a toda comitiva da carreta Treme tudo Sobe, sobe e desce Estamos juntos, hein? Super Se for magrinha eu me amarro no pique que eu passo mal Naquele pique, magrinha gostosa E o que, magrinha? Vai! Sobe e desce, sobe e desce, bora sobe e desce, desce e sobe, sobe e desce Sobe e desce, bora sobe e desce, bora sobe e desce, desce e sobe, sobe e desce Parabéns meu parceiro DJ! Júnior do sítio! Oi! 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 Tamo junto, o robôzão chegou! O CPF, bebê! O CPF, bebê! O CPF, namora, nós não namora, só cancela a CPF Vem, vem DJ, me arraixa pra 30, pode fazer o que você quiser Eu fico de 4, faço a posição Vai, 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 vai! RR, então bota, 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 bota na chota Bota, então bota Pode fazer o que você quiser, conseguir, conseguir É a dança do viadinho, a dança do viadinho, é a dança do viadinho É a dança do viadinho, é a dança do viadinho, a dança do viadinho Começamos, gente! Viadinho, a dancinha do viadinho Vá, xingando Só um fusão, só um cabelão Só um fusão, só um cabelão Toma na pressão Toma de DJ Toma na pressão Toma de DJ Vou filtrar de 4, tu vem por trás e me bota Vou filtrar de 4, tu vem por trás e me bota Bota, 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 bota O rock mais contagiante do momento Bora começar a crescimento, síntio! Fá os cara doido, joga a mão e dá de sal Sal, sal, sal Sal e dá de 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 sal Pega, 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 pega Sal, os homens solteiros, jogam o bracinho pra cima Bora começar a pegar Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra E eu tô chegando, preparando E hoje, bebê Oi, se prepara que hoje a noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai Robson Você vai beber, vai chorar Chama Valeu meu parceiro Júnior da TF Você é o Bola Da TF tá aí presente com a gente Meu grande amigo Davi E ele, o Afonso Gama Pra cima, bebê Tá na parte de risco Que permanece essa tranquilidade Na comunidade Uou Pera lá meu parceiro irmãozinho Leandro do Céu E aqui não estou mais aqui Dá presente comigo, um grande abraço Alô Alexei Faz até a volta aí hoje Será que é destino Esse aniversário vai dar o que falar Vamos ver Davidson Eu peço que não me maltrate mais Pois corro o perigo E aí minha celebridade, família Ferrari Professor Kleber Eu juro Também tá aí comigo Um abraço com muito carinho Um beijo no coração Do homem do rock doido O homem do rock doido E deixa na batida Deixa na batida Deixa na batidão Deixa na batidão Eu queria ouvir o grito das mulheres solteiras hoje Joga pra cima as mulheres que estão solteiras Joga pra cima Joga pra cima Vem comigo Vem comigo Vem comigo Hoje já é dia 20 E tem repá na Curuzum Cadê a galera do País Sandu? Dá o grito Quem acredita que o País Sandu vai levar hoje nesse repá? Quem acredita que vai ser 3 a 0 Vem comigo pro País Sandu Dá um grito aí Foz de pra caralho Vai Foz de pra caralho E cadê a galera do clube do Remo? Foz de pra caralho Vai Foz de pra caralho Vai Foz de pra caralho Rapaz são Vai Foz de pra caralho 10 jogos que o País Sandu não ganha do Remo Dentro da Curuzum Então já viu O bagulho vai ser 2 Caralho Vai Pra cima Foz de pra caralho Até secar o carnaval Toma piroca Toma pau Toma piroca Toma pau Vai Foz de pra caralho Até secar o carnaval Toma piroca Toma pau Toma piroca Toma pau Vai Foz de pra caralho Até secar o carnaval Vai Foz de pra caralho Até secar o carnaval Essa é a DJ Melri Produzindo o Solsonzão 25 é Natal 31 é Ano Novo 25 é Natal 31 é Ano Novo Já 25 tô sentando pau Bora pra Andrei Meu passaporte já tá comprado Tu não vai Eu não sei, te convidei Fá com o Dédito Vem do Rio e dezoito Olha o GW botando pra tua Vamos na via Desculpa aí, cara Esse carro um pouquinho Pode gostoso Botar o canal Dá pra você dar por cima, garota Não vai gerar pra você Mano pão Vai Pode ir pra baralha Pode ter carro Sala Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Começou, meu Deus! Meia noite eu sumi O couro tá com medo Meia noite eu sumi Geral, 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 geral Geral soltando fogo E eu putendo 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 E eu putendo 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 E eu putendo Geral soltando fogo E eu putendo 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 Marcelo Blaster Putendo Putendo Geral Da retaguarda Alô, Marcelo Abraço com carinho E ele é os melhores da saudade Curtindo comigo E eu putendo Fodendo O Eduardo de bala também está aí comigo Me separei porra Estou solteiro agora Estou solteiro agora E o bagulho já tá doido, o sítio! É a cervejana na tropa, bebê! Obrigado com muito carinho, dona Comitiva! Tá tremo em tudo, estamos juntos, viu? Agora Grazi e Fabiola, cadê o Júnior Costa, pô? Joga tudo pra cima quem tá feliz! Só quem tá solteiro! Só quem tá tomando uísque aí, bota pra cima agora! Quem tá tomando cerveja de 1,49? Bota pra cima, bebê! É a cerveja de 1,49? Bota pra cima, bebê! Bota pra cima, bebê! Bota pra cima, bebê! Bota pra cima, bebê! Também da minha comadra, Juliana Oliveira! Cadilanta? Chama! Minha grande amiga, Hannah Beatriz! Cadilanta? Elas estão no berço! Mas foi mais ou menos... Morri! Dois meses de programação pra esse aniversário! São 20 garrafas de uísque na mesa, bebê! Minha raça no morro que eu te levo quase tempo! Quem for padre que se quebra! Minha raça no morro que eu te levo quase tempo! O que acontece em Vegas? Fala, Leonan! Qual é o papo, bebê? Chama esse sapinho! Chama esse sapinho! Chama! 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 Dois! Dois! Um! É agora! O que, bebê? Começou mesmo! Começou mesmo! Só quem já tá louco! Só quem já transou! E aí, meu parceiro Nego Ney na área da guarda! Só quem já transou! Só quem tá feliz vem com... E aí, meu parceiro Yuri! Yuri! Yuri do Robô! E aí, Filipinhos! Gastando dinheiro! O DJ do baile fez o baile de puteiro! Quem tomou balinha e a brisa não passou! Levanta duas mãos, vem comigo fazendo! Essa é a DJ Melri produzindo o sol sonzão! Chama! 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 Quem tá no camarote, gastando dinheiro! Quem é que vai passar o carnaval solteiro? Joga o bracinho no bracinho! Quem tomou balinha e a brisa não passou! Levanta duas mãos! Cadê as mulheres solteiras? Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Robinson! É a tropa do robô! O barulho doido! Coloca o capacete que lá vem, Pedra! Chama! Bora, bora, que hoje é dia! Eu vou lançar a braba! Chama as amiguinha que gostar da cachorrada! Bora, bora, que hoje é dia! Eu que esse vento minha tropa! Chama as amiguinha que gostar da cachorrada! Seqüência de botadona na rapa dessa malvada! Seqüência de botadona na rapa dessa malvada! Ela só quer sacadão sentadinho e rebolada! Vai ser papo! Pá nessa malvada! Ela só quer sacadão sentadinho! Fabinho Ferraz! Vai ser papo! A ilustre celebridade das aparelhas! Ela só quer sacadão sentadinho! Um abraço aqui do teu irmão! Vai ser papo! DJ Davidson! Pá nessa malvada! Ela só quer sacadão sentadinho e rebolada! Vai ser papo! Pá! Pá nessa malvada! C! V! G! P! Chama! E aí, meu parceiro irmãozinho Edney Artes! O cara que comanda a melhor pizza do bairro da terra firme! Bora, bora, que hoje é dia! Aí, presente comigo, Alô Ney! Abra, bá! Chama as amiguinha que gostar da cachorrada! Bora, 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 que hoje é dia! DJ Davidson! Eu vou lançar a braba! O rock do Dave! Gostava cachorrada! Sequência de botadona na rapa dessas malvada! Sequência de botadona na rapa dessas malvada! Ela só quer sacadão sentadinho e rebolada! Vai ser papo! E as mulheres que estão solteiras! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Joga! 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 Tu joga pra trás! Tu costa e encosta! Tu costa e encosta! DJ do baile que te sarra piranga! DJ do baile que te sarra piranga! DJ do baile que te sarra piranga! Eita maluquinha! Joga lá pra cima! Que maravilha! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Mas que delícia! Joga lá pra cima! Joga lá pra cima! Aquecimento, minha tropa! Aquecimento, minha tropa! Tem problema não, vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse fã Bora lá meu parceiro Japa! Dá sem asa, é a primeira drama! E aí Japa, bebe! Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar babado pra largar esse fã Quem sabe vai fazer a dancinha agora Uma e meia, duas horas Ela chama suas amiguinha Vai pro rock do DM Davison Mota chegou 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 Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis É a tropa Ninguém te forçou Tu ta na treta É a tropa Do robô Davison Mota Troopa do robô Uma e meia Uma e meia e duas horas Ela sobe a rua da mina Já querendo putaria Com a trampa do robô Com a trampa do robô Com a trampa do robô Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu veio porque quis Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate Da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô Ela me falou que carrei Me bebida Que balada fica na brisa Na brisa Ela me falou que carrei Me bebida Que balada fica na brisa Na brisa Eu falei bebê Então tomo uma balinha Que hoje tem 17 Tá cheio de tabinha Já não cumpriu Onde que acontecia a festa Ela me chamou de canto Leve e pega um camarote Vê se pode Vê se pode Eu me contava um camarote Só tem pouco de acate Vê se pode Vê se pode Eu me contava um camarote Só tem pouco de acate All the other kids With the bomb The kiss Better and better Now run Vê se pode Vê se pode Vê se pode Ele também O Ramonzinho Os camaradas em pé A hora mais esperada chegou O robô Mais lindo do século Mais uma vez Inovando Trazendo a vocês Novidades Estabelecendo sua marca Idealizando sempre O que há de melhor Sejam bem-vindos Minha tropa Apresentamos a vocês O novo Comandante do robô Davison DJ Davison DJ Davison Moda DJ Davison Moda Trazendo a vocês O show Mais contagiante Do momento O rock Do DM O rock Do DM Então meu comandante Vamos A partir de agora Bote pra cima Ponha essa tropa Pra enlouquecer Ao chão Do rock Dois Vamos começar Sítios Olá Sejam todos Bem-vindos Começa agora Mais um show De rock doido Show de rock doido E pra comandar esse show Ele DJ Davison Moda Davison Moda DJ Davison Moda O mundo Rock doido O mundo Doido Vamos nessa DJ Davison Moda Se era rock doido Que você queria DJ Davison Moda Chegou pra tocar O rock do DM É quem contagia Fazendo a Vamos conversar O rock não tem fim Bota pra estourar Bota pra explodir O rock do DM Não para É sensação Agora aperta o play Solta o batidão 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 Só quem tá perdo Joga o bracinho Direito pra cima Só quem é sincero Só quem tá solteiro Joga tudo assim Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga o bracinho em 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 cima Acelera Só quem tá afim Não matou Mas hoje dá o grito E a galera do pai Sando dá o grito Só quem acredita Que hoje no rap O remo vai ganhar Dá o grito Vai puxar o seu cabelo Vai bandida Toma de tapinha 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 Toma 3, 2, 1 Agora vamos Põe a mãozinha pra cima E grita Hey Oh Hey Oh Hey Não para, meu bem Hey, meu bem Lá vai, fogo Uou Vai, DJ Vai, DJ Vai, DJ Vai DJ, vai fogo Então fogo no parque Bota fogo, bota fogo Alô minha querida amiga Júlia Você Amanda Val O meu parceiro Leandro Céu A Elisângela Seixara também tá aí com a gente A França e do Rob Você me perdeu O meu amor em mim O amor O amor vai chorar Ah, é esse aqui No passinho, no passinho Esse aqui Vem dar valor, Fabinho Ferrado Ai meu Deus Ai meu Deus, eu tô passando mal DJ Davidson mal tá no passinho, no passinho do Eu gosto, eu gosto muito disso Isso é muito Treme, bebê Treme um obrinho no passinho do Puxa, engatilha Puxa, engatilha Puxa, engatilha E as mulheres vão cantar, quer ver? Prostituto, vaga o mundo Te ligar e faça nada Retortar Você, filho Você na rua E eu encada Naquela hora Usando nada Não há de ar Hoje a gente larga Puxa, engatilha Puxa, engatilha A noite acordada Na cama pelada A noite é parada Esperando a espregada Puxa, engatilha Puxa, engatilha A noite acordada Na cama pelada A noite é parada Esperando a espregada Não dorme não Que eu tô chegando e vai Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Tapa na rata Tapa, tapa, tapa Tapa, tapa, tapa Fala meu parceiro Chico Tripa Tapa, tapa, tapa Lá do Bebelô tá aí curtindo com a gente Um braço, meu irmão Tapa, 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 tapa E o bagulho não pode parar de beijar Não pode parar Mal vai fogo Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Joga pra cima Joga pra cima Explode o bagulho E vai, moleque doido Vai, moleque doido Bota pra cima Vai, moleque doido Bota pra cima Vai, moleque doido Me olha com cara de marro Aí a mulher saiu brigada com o namorado, com o marido Só que a essa altura do campeonato ela já tomou Mais ou menos umas 5 doses de uísque A beite dela já não tá mais muito 100% Aí ela pega o celular E ela manda esse áudio pra ele aqui Vai bebê Mas sem ti não dá pra viver Há nenhum que falar Eu amo você E aqui como vou esquecer As noites de amor Com você Então fica aqui DJ Davidson Mota O homem do rock doido Tiago, tudo certo? Parabéns Segundo por segundo Sem você viram horas Não liga pra quem espera O nosso Um beijo do homem do rock doido pra você, filha Mas sem ti não dá pra viver Mas nem o que falar Eu amo você E aqui como vou esquecer Marcelo Blast Nego Ney do Whatsapp É muita resenha Isso é Manu Minha grande amiga Milazinha Oliveira Agora carreira solo que tu disse É uma cena, é uma cena É, DJ Júnior sabe E os homens solteiros Vem, 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 vem Olha os pitbull na pista Olha os pitbull na pista Olha os pitbull na pista Só os homens que estão solteiros Joga pra cima Joga lá pra cima Joga lá pra cima Bora começar a pegar Bora, 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 bora Bora, DJ Davidson Mota Pega essa cachorra Bora, DJ Davidson Mota Pega essa cachorra Pega, pega, pega Um, 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 um Pega, pega, pega Três, dois, um Agora vamos Pega, pega, pega Pega essa cachorra Joga o azul Puxa o carretel Joga o azul Puxa o carretel Olha como é que é E joga o azul Olha como é que faz E puxa o carretel Joga, puxa, joga Puxa, joga Puxa, joga Puxa Sal, sal Eu já tomi o grau Sal, sal Eu já tomi o grau Olha os cara doido É muito caqueado Olha os cara doido É muito caqueado Toma na pressão Toma de ladrão Toma na pressão Toma de ladrão Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão Toma, toma de ladrão Obrigado toda a tropa do macaco louco Tá todo mundo estendido comigo Alô, alô minha tropa Pega essa cachorra Agora tem que ver ele somar Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega essa cachorra Pega, pega, pega Chama o sapino Chama esse sapino Chama o sapino O sap, o sap, o sapinho faz a um Vai minha perereca Pesca, pereereca Cope no bala do bicho DJ né Daí sem limites ela tá aí comigo Ela marê Pesca, pereereca Ana Beatriz Parabéns Juliana Oliveira Pererepa, toma pica, toma pica Perereca É tudo de gastar Invadiu o city Para, Nicolau! O homem já tá na hora! Chegou, teve som, morta, chegou, teve som, morta, chegou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu veio porque quis, ninguém te forçou Mas vem tua música, né? Ninguém te forçou Tu tá na treta de abate da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô Da tropa do robô Bora lá, Nicolau, super! Nicolau, sal, diretorando tudo, meu irmão, bora pra cima Toma, toma, toma na batida 3, 2, 1, agora vai! Se for magrinho, eu me amarro no pique, eu passo mal Naquele pique, eu passo mal Se for magrinho, eu me amarro no pique, eu passo mal Naquele pique, eu passo mal Se for magrinho, eu me amarro no pique, eu passo mal Naquele pique, eu passo mal Naquele pique, eu passo mal Se for magrinho, eu me amarro no pique, eu passo mal Obrigado meu professor Kleber e você, a minha grande celebridade da aparelhagem, Fabinho Ferrari. Beijo no coração do homem do rock doido, meu irmão. O rock do dele. E aí Marcelinho Blaschê? Naquele pique eu passo mal. Naquele pique eu passo mal. Bora lá meus camaradas adidas, bota pra cima bebê. Bora Grazi Fabiola, um abração com muito carinho no Davidson Modo. Joga tudo pra cima só quem tá feliz, quem tá solteiro. Bora dar lição bebê. Grau não era ex, era tu. Se tu fosse viu grau não era ex, era tu. Se tu fosse viu grau não era ex, era tu. Sal, 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 sal. Joga lá pra cima, joga e dá lição, joga e dá lição, joga e dá lição. Só os cara doido joga a mão e dá lição. Só os cara doido joga a mão e dá lição, sal, 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 sal e dá lição. Que tu fosse mil grau não caia na tese do DJ. Que tu fosse mil grau não caia na tese do DJ. Que tu fosse mil grau não caia na tese do DJ. Que tu fosse mil grau não caia na tese do DJ. E hoje tem uma galera de aniversário. E eu gostaria de parabenizar de forma muito carinhosa a minha comadre Juliana Oliveira. Ela pegou de amiga Rana Beatriz. Elas estão no berço assim como muitos outros aniversários que estão acontecendo hoje no Sitios. Inclusive também é aniversário do DJ Júnior dos Sitios. E eu realmente tenho que parabenizar com muito carinho essa galera. Então, bora bater os parabéns quem tiver bola acende a vela agora. Tiago, cinco, quatro, três, dois, um. Querida. E muitos anos de vida, minha irmã. Parabéns pra vocês! Toma na batida, Toma no batidão, Toma no batidão, Toma no batidão. Vem mulherada, vem, 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 vem! Viste tudo por você, mas você não me deu valor. Eu conforo nosso amor como se fosse nada. Quando coloquei seu celular, vi uma mensagem de alguém. Me chamando de meu bem. O olho se encheram do futebol clube. E agora... Presente aí comigo, meu presidente Xarope. Por quê? Alô, Xarope! E daí você... Só quis brincar com meu coração. Mas eu sei a quem se faz, a quem se caga. Que em breve eu me morri da sua cara e vou ver. Vai, Leonan, vai, Leonan! Pede meu perdão. Canta, bebê! Pode chorar, pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Pode, filha, pode, pode! Pode chorar, pode sofrer. Que nunca mais eu vou voltar pra você. Você acabou de me perder. Sinto saudades do que a gente não viver. Eu só queria uma chance pra te provar. Esquentou tudo, meu irmão. Que eu vou te fazer feliz. A Juliana Silva tá derretendo. Já só por um ano. Júlio Oliveira. Eu vou. Alô, Diana! Realiza os teus sentos impulsos. Todo mundo endoidando uma só emoção, bebê! Por esse louco amor Eu pago o preço que for. Mas se você... E o quê? Quiser só prazer. Eu não quero nem saber. O quê? E aí, empresário maluquinho, qual é o papo? O que vai acontecer? Toma na batida, toma, toma no batidão. Toma no batidão, toma no batidão. Bota lá pra cima, garoto! Toma no solinho, toma, toma no solinho. Toma no solinho, toma, toma no solinho. Toma no solinho, vai! No próximo beat stop do maluco, em vez de fazer cacau, ele vai fazer cacau! Jogar na puta novinho pro DJ Lohan. Vai! Tchaca, chaca, tchaca, 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 tchaca na buxaca Coloca meu pau na buxeta Coloca, coloca No Nadal, toma peru No Novo, toma peru Você é JJ Lohan Fala, Marcelo, meu amor Você é JJ Lohan P 안녕 que chegou no sapatinho Da minha boca, tu não vai obtiar Deu bandido That têm pra da volta A pôs de novo, malandro Minha cheira é caré de mel, eu nem sentei, já tava bom Alô, Melri, DJ Lohan que tá tocando Soca, socadinha, que delícia, vai socar Soca, socadinha, que delícia, vai socar Obrigado, meus camaradas dadidas, alô, meu presidente, Johnny O Ramonzinho, toda comitiva O grandão, meu irmão, Betona, no teu Soca, socadinha, que delícia, vai socar O Filipinho do Sem Vergonha, do Marco, também doidando com a gente Um abraço com carinho, estamos juntos Minha cheira é caré de mel, eu nem sentei, já tava bom Fizem mel e DJ Lohan Vai, Alê Vai, Alê Vai, Alê Vai, Alê Aí ela liga o Davi, só mata, atende o celular, olha o que ela diz Olha o que ela diz E aí, DJ Davidson, mostra? Tô com saudade, quando vai ser o nosso TBT? Tá com saudade, que é TBT? Vai, de fudê, que eu não vou te convê Tá com saudade, que é TBT? Vai, de fudê, que eu não vou te convê Tá com saudade, que é TBT? É TBT? Vai, de fudê, que eu não vou te convê DJ Lohan O chapa nasce asas, a primeira dama, estamos juntos Vou tirar o seu lanço e batido Quê é o nosso TBT? Assim, meu irmão Passar mais me parar nos amigos Gente, que tá com saudade Vou tirar o seu lanço e batido É o pessoal que é gostoso Passar mais me parar nos amigos Tá com saudade, que é TBT? Vai, de fudê, que eu não vou te convê Tá com saudade, que é TBT? Vai, de fudê, que eu não vou te convê Tá com saudade, quer ser beter, vai descoder que eu não vou desculpar Separei porra, tô solteiro agora, tô solteiro agora, DJ Dubai e você, eu tá na você, eu tá na você, eu tá na tua piró Lempir, lempir, caldeirão, caldeirão desse Lempir, lempir, assalteiro, 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 assalteiro Lempir, 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 tô solteiro agora, lempir, 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 lempir Paralhão meu Marcelo Júnior da TF, você é bola, tô solteiro agora, todo comitivo da TF vem com a gente o Davi, alô Afonso Roma Essa é a DJ Melre produzindo o solzãozão, me separei porra, tô solteiro agora, tô solteiro agora, tô solteiro agora, DJ Dubai e você, eu tá na você, eu tá na você, eu tá na tua piró Lempir, lempir, caldeirão, caldeirão, assalteiro, 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 assalteiro Toma, toma, toma na batida, toma na batida, toma na batida, toma Cadê aquela mulher que já superou o ex? Cadê? Joga pra cima aí Só aquela mulher que não lembra mais o ex, que mandou ele pra puta que pariu Joga o bracinho pra cima E eu quero ouvir vocês cantar bem forte, bem forte assim, ó Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora Mas o tempo passou Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola Canta, canta, canta Pintei o meu cabelo, me valorizei Entrei na academia e o mal e malhei Veio a volta por cima e hoje te mostrei Quero ouvir vocês, quero ouvir vocês Agora, agora Tá bonito de vaga Tá foda, tá foda, tá foda, tá foda, bebê O robô mais lindo do século E sinto por você, você me chama, tá pronta, vem me usar Se me liga, já quero te encontrar É meu tudo, é meu Vem, sabe, canta, bem alto, bem forte, vai, vai Nem o sol Nem as estrelas brilham como o seu olhar Vou gritar, não vou ouvir E te desejo Você é meu pra entender Esse é o rock do DM Então DJ Davidson Mota Vai pra cima, meu DJ E se me bota lá pra cima Bota lá pra cima Bota o bracinho pra cima Bota o bracinho pra cima Cadê a galera do clube do Remo? Joga pra cima assim, ó Quem acredita que hoje não é pau Emo vai ganhar, dá um grito Uma coisa eu te peço Joga com raça e paixão Honra essa camisa Meu poderoso leão Mas o Pai Sandu tá jogando dentro de casa, meu irmão Cadê a galera do Pai Sandu? Vamos dar o grito É bicolor, é bicolor É bicolor, é bicolor Vamos pra cima, papão Quero gritar campeão Vamos pra cima, papão Hoje vai dar Pai Sandu, porra Vamos lutar porque Por mais essa Vamos, Pai Sandu Com garra e com ra Tem que dar, viu, Debs? Já tem mil casados ali com o Christian, tá, né? E aí, meu parceiro DJ Jean? Vai comigo do lado direito Um abraço com carinho Do homem do rock doido O homem do rock doido Olha o meu parceiro Leonan Marinho Tá aí com a gente Alô, Leonan Bora, Leonan Hoje à noite As estrelas brilham o mar Meu parceiro Christian Você é burro porque E a minha igreja vingajosa Querem é te ver Companhia do cabelo Dos apliques Eu os escuro Ajo, companhia do meu amigo Celo, da GDG Alô, Celo Não tenho como Primeira dama Bianca Também tá ali Só uma cúpula só Vem Vem, seja cedo Para te dizer Que a noite eu oro Estou escondido Para ter Toda coragem que eu preciso Pra dizer o quanto eu te amo Então preste Vai se desbacando Canta bem alto Vamos Prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar até tu reclamar Eu farei de tudo Pra ver nesse rosto o sorriso Verás no nosso casamento O quanto eu vou me dedicar O embaixador Quando você me toca Não arrepia a pele Muitos apaixonados de plantão Hoje no sítio bar Mas não me cortam Mas me fecham Mandaram uma aliviada Logo mais Serrando Eu não tô feliz Você também A gente tá enganando o quê? Os camaradas dadidas ali, bebê Tudo fora do normal Os caras tão grandão Grandão E pode ser tudo Tudo, tudo, tudo Menos um casal Alô, Júlia Toma quem doer No caso, eu Fabinho Ferrari Tô indo embora Professor Cleve Já me impandi Saudade de cabeça Seguida E a minha igreja Amiga Kelly Desire Tá aí Mas já você vai precisar De mim DJ Gabriel Simas Toma quem doer É a tribo e tudo Tô indo embora Com minha ficha Limpa de Saudade de Cabeça Seguida Eu vou sofrer Mas não vou recair Mas já você vai Precisa Do fundo desse poço Que eu saí Lá, 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 lá Bora ver pro Fernão João Gomes tá na voz Alguém me fez Que o Nego Ney tá na reta água Felipe do Roque Obrigado meu doutor Felipe do Roque E é por isso que eu tô Bora Cristian Sem enxergar O sentimento Tá tanto mais empresário Maluquinho na cabeça Que jogo do bicho Amor pra mim Quisca Eu não tô pronto Pra me arriscar E olha com o militar Hoje ali nesse Ou mesmo que prometa Me amar Só na verdinha Lanterna verde E cuidar E papai A minha mente Olha hoje é domingo Tem hobby lá em Guaracino Bloco do Gumpim Viu galera Vai ser foda Foda Tô duvidando de você Mas se for amor Vai entender E se for pra dar certo O tempo vai lhe E se for Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração Forar Ou se aí existe amor Se for amor Faz logo o pix Vai esperar É o jeito Para te amar Parabéns minha comada e Juliana Parabéns minha atriz Vou deixar vocês por conta Do rei Do rei Esse é O novo Mega Robson Aqui O show é profissional Sinta a pressão do hobby Dentro de você Foda 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 Foda